Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Analysis e o tópico para a lição de hoje é uma coisa que se chama oscilações forçadas, portanto é um novo tópico, é um novo campo uma nova área, melhor dizendo, daquilo que podemos obter a nível de análise aqui no T-Flex Esta análise das oscilações forçadas é levada a cabo para prever a resposta de uma estrutura ou dos elementos que estão em estudo que estão sujeitos à atuação de cargas externas que têm uma variação harmónica Estas cargas externas incluem citações cinéticas e ou cinemáticas Podemos também, obviamente, tomar em consideração nesta análise o amortecimento que o sistema pode ter, portanto é algo que também podemos incluir O objetivo desta análise de oscilações forçadas é o encontrar a dependência da resposta do sistema em termos de frequência às cargas que lhes estão aplicadas E os resultados destas análises incluem as amplitudes de deslocamento, as acelerações das oscilações e a subcarga de oscilação para uma frequência dada ou para uma gama de frequências dadas A partir dos resultados desta análise para uma gama de frequências podemos obter a dependência das amplitudes e acelerações das oscilações na frequência das cargas que estão aplicadas O que é extremamente importante quando estamos a estimar a vibrostabilidade do sistema numa gama de frequências Portanto, vamos desenvolver este tópico também nas lições seguintes Gostava só de terminar esta lição a dizer aqui mais um pequeno detalhe Portanto, podem, obviamente, efetuar este tipo de análise indo ao mesmo menu Analysis que já vimos anteriormente por várias vezes Criar aqui um novo estudo E dentro, depois, do tipo de estudo que queremos aplicar existe aqui um que se chama Forced Oscillation Portanto, é este que nós pretendemos Portanto, vamos desenvolver, como disse Entretanto, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional que pretendam ou que necessitem sobre este tópico em particular estaremos cá, obviamente, para vos prestar todo o auxílio que for necessário